OLEI 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 Meus atoms TOUR Literature O que é isso? O sono tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A cor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores Olhei até ficar cansado De ver os meus olhos feio Chorei por ter despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos e os ruxos cortados Se o resto do meu corpo inteiro Há flores Cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A cor vai curar essas lágrimas O sono tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A cor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem A cor vai fechar esse corte não morrem A cor vai fechar esse corte não morrem Há flores de plástico não morrem Então eu vou fazer isso